Minha vida tava tão de boa Eu tô aqui pra te fazer sofrer Por isso eu vou confessar de novo, de novo, de novo Eu não sei namorar só com uma Amor eu te peço perdão, a culpa não é sua Você não merece um beijo com gosto de rua Eu sei que na cama eu sou quem te leva a loucura Mas fora dela eu sou quem te machuca, não sei namorar só com uma Amor eu te peço perdão, a culpa não é sua Você não merece um beijo com gosto de rua Eu sei que na cama eu sou quem te leva a loucura Mas fora dela eu sou quem te machuca, não sei namorar só com uma Com a mão no céu assim que eu quero ver Eu sou assim, tem que ter paciência, tem um pouquinho de paciência Minha vida tava tão de boa Tava feliz alguma pessoa Que tinha cara de amor pra vida toda Mas meu coração é bicho, quando eu vejo que tá fazendo rumo Eu não tô aqui pra te fazer sofrer Por isso eu vou confessar de novo, de novo, de novo, de novo Eu não sei namorar só com uma Amor eu te peço perdão, a culpa não é sua Você não merece um beijo com gosto de rua Eu sei que na cama eu sou quem te leva a loucura Mas fora dela eu sou quem te machuca, não sei namorar só com uma Amor eu te peço perdão, amor Amor eu te peço perdão, a culpa não é sua Amor eu te peço perdão, a culpa não é sua Você não merece um beijo com gosto de rua Eu sei que na cama eu sou quem te leva a loucura Mas fora dela eu sou quem te machuca, não sei namorar só com uma Amor eu te peço perdão, 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 amor eu te pe